Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no nosso Safar ou Vale Encantado e a seca, como eu falei no episódio anterior, finalmente chegou aqui no nosso Safari. E galera, vocês podem ver agora aqui por cima que só tem água aqui um pouquinho, que era onde tinha um grande lago, agora só tem essa poça de água aqui e também se você for ver aqui por cima, não tem mais água aqui também e o nosso Pântano que a gente fez no episódio anterior, também tem pouca água aqui, só em alguns locais, justamente para simbolizar a seca. Claro que com certeza não tem como eu mexer aqui, infelizmente, já que é um lugar tropical aqui, eu só consegui tirar a chuva, mas não tem como deixar aquele ambiente, como é que eu posso dizer, com cara mesmo de seca. Mas vocês podem usar aí a imaginação. Use a sua imaginação. E infelizmente também eu quero noticiar que no episódio anterior tinha morrido aqui o nosso Hater, ele estava aqui no meio aqui galera, infelizmente ele morreu, agora sumiu a carcaça dele, provavelmente algum carnívoro já se alimentou dele, então fica aí o nosso Hippie Hater aí, que é o Paxifalossauro, né, que ele morreu no episódio anterior, mas eu não tinha visto. Então agora nós só temos aqui esses dinossauros. Vamos ver, esse episódio vai ser basicamente para a gente ver como é que esses dinossauros vão se comportar, já que não tem muita água aqui no nosso vale. Será que eles vão ir para o nosso pântano aqui, que é onde tem mais água, ou será que eles vão ir para o central, onde tem um pouquinho de água ainda sobrando? Ainda tem mais uma poça aqui também, bem para cá, então eles não tem muito para onde ir, né, eles vão acabar tipo se juntando, os carnívoros e os herbívoros. A gente vai ver mais batalhas aí ocorrendo no ambiente. Como vocês sabem também, como padrão, a gente vai colocar mais três galimimos aqui no nosso parque. Vocês sabem disso, né, a gente sempre repõe aí a comida dos carnívoros, né. E como dessa vez a gente não vai, na verdade, colocar nenhum herbívoro a mais ou carnívoro, a gente vai colocar esses quatro galimimos em vez de três. Não há mais foco de resfriado no parque, então acabou já as doenças definitivamente, como vocês pediram aí, não vamos ter mais doenças, a menos que vocês queiram. E os Paxifalossauros foram extintos agora aqui. A nossa Rex caçou o último Paxifalo, se eu não me engano. Eles duraram uns dois episódios, galera, eu acho. Coitados deles. Vocês podem ver aqui, ó, não tem mais nenhum Paxifalo, né. Só tem aqui os Stigmolux, tem dois aqui, aliás. Isso, só, galera, não tem mais nada. Mas, é isso, né, a Rex aqui caçou ele, acabou já. Terminou com todos os Paxifalos que tinham. Ela tá sinistrona aí. Coitados. Tadinho deles, galera, tadinho, tadinho. Aqui ainda tá o nosso Carnotauro vivo, depois que a Rex eliminou, né, um dos nossos Carnos. Ele só durou dois episódios, né. Nem durou quase nada, coitado. Opa! Tá mordendo aqui o Baryonyx. Um dos Baryonyx está atacando o Triceratops. Vamos ver aqui. 57 e 31. Será que o Baryonyx vai vencer aqui? Ou será que o Triceratops vai dar uma cabeçada e finalizar ele? Vamos ver. De a cabeçada. Ele ainda tá com 31 aqui, né. O Baryonyx tá com 30. Pode ser que os dois agora gritem um pro outro e sai... É, exatamente. O Trike colocou pra correr aqui o Baryonyx. Aqui você sabe que os Baryonyx são meio agressivos, né. Eu vou liberar dois aqui Galimimos. E vou criar mais dois porque aqueles ali, né, não deram certo. Eu vou colocar 100 aqui. Pronto. Até é mais fácil porque daí não vai dar erro de incubação. Perfeito. Vamos olhar como é que tá o nosso parque de cima. Finalmente o Pesco agora vai sair daqui, ó. Já tá saindo. Tá se encaminhando pra outro local aqui. Finalmente, né. Ele só ficou naquele canto, eu acho que... Desde o segundo episódio, eu acho. Tá tendo uma briga aqui. Quem que é? Carnotauro. Nossa, tomou na cara já. Chegamos com ele tomando na cara. 60%. E o Anquilosauro tá 45%. Caraca. Tá aparelho, galera. Tá aparelho. Mas vamos ver, ó. Pode ser que eles lutem até um gritar pro outro e já era. Não, 60%. Finalizou aqui. Anquilosauro morto. É o Anqu... É o Perseu, galera. Nossa. Perseu foi eliminado aqui pelo Carnotauro. Perseu não conseguiu sobreviver. O pessoal também pediu pra colocar mais alguns... Oh, aqui um Galimimos foi caçado. Ih, nossa. Glossy Raptor... Ah, ele tá com fome, galera. Então ele vai comer com certeza. É a Delta, né? Oh, oh, oh! Oh! What? What the fuck? Que isso? Que isso? Ela vai ali e elimina na cara dura o coitado do Galimimos. E agora vamos se reunir aqui, né? Provavelmente é a Blue, né? É a Blue e a Echo e a Delta. Só falta a Charlie aí no meio. Ó, a Charlie chegando ali, ó. Se reuniram aqui, ó. Ih, galera. Nessa época de seca ainda. Imagina se o Stegosaurus aqui dá uma rabada de lado aqui, ó. Pega diretamente na Charlie, né? Olha aqui. Ó, o Stegosaurus tá de olho aqui. Não tá gostando, não. Ó, agora sim estão prontos. Vamos liberar mais dois. Se vocês falarem, então, pra eu colocar aqui... Vamos colocar aqui, então, mais cabritinhos. Pra eles terem mais alguma opção, né? Eu não ia repor, mas como vocês pediram bastante, eu vi uns caras falando ali nos comentários, eu vou repor aqui, então, alguns. Eu geralmente faço isso aqui, galera. A gente espalha bastante, ó. Coloca aqui. Acho que tá bom já. E depois simplesmente deleta, né? A parte da comida. Perguntaram como é que eu fazia isso, galera. É só isso aqui mesmo. Não tem mistério nenhum. É só colocar e deletar. Ó, pronto, ó. Perfeito. Vocês podem ver agora os cabritinhos correndo por aí. E eles vão ser o segundo alimento. No próximo episódio, a gente pode dar uma... Recolocada, né? Também a mais. Tá, agora um Stegmalloc morreu aqui. Provavelmente por um... Baryonyx, eu acho. Tinha uns Baryonyx pra cá. Mesmo não tendo água aqui, eles estão se localizando nessa região aqui. Os dinossauros não estão migrando pra cima ainda. Já tem uns aqui em cima. Um Parasauro, pelo menos. Tá aqui tomando água já no meio do pântano. Assim como o Stegmalloc, que tá por aqui também. Não dá pra ver... Não dá pra ver ele, infelizmente. Deixa eu ver mais por cima aqui, se tem mais alguém vivo. Aqui, ó. O Parasauro acabou de morrer já. Coitado por... Aí, eles estão fazendo a limpa aqui, os sapitores, né? Querem nem saber, galera. Querem nem saber. Mas, pelo menos aqui, né? A nossa Rex e o Netuno... Eles estão bem longe do outro, né? Cadê o Espírito? Aqui, ó. Aqui, ó. O Netuno tá aqui e a Rex tá aqui. Eles estão bem longe um do outro. Beleza. E o Pesco ali, né? Que tava lá no canto. Tá agora na pocinha de água aqui dele. É uma das últimas que sobraram aqui em cima. Praticamente, não tem nada agora. Então, vocês podem ver aqui que só tem essas duas aqui em cima. Essas duas aqui embaixo. Aqui não tem mais nada. E aqui tá o Pântano, né? Que é onde estão se reunindo. Provavelmente, eles não estão indo ainda porque... Eles não estão subindo ainda. Porque eles não estão com sede, por isso. Na verdade, eles estão começando a ficar com sede aqui, né? Eu acho que daqui a pouco eles vão subir. Vocês podem ver que não tem mais nada aqui, ó. Eles estão apenas se alimentando. Vamos ver mais pra cima aqui. É, eles vão se localizar mais ou menos aqui, né? Isso aí vai obrigar os dinossauros a ficarem próximos uns dos outros. Podem ver que já tá tendo uma meia migração pra cá, ó. Eles estão meio que subindo aqui assim, ó. Então tá tranquilo por enquanto, né? Vamos olhar. Ele eu... Não. Achei que era o Pesco, mas o Pesco tá lá em cima, né? Ele não ia andar tanto assim. Tá meio longe ainda. Mas é isso aí, galera. A seca tá indo, galera. Tá indo. Tá tensa. A gente tem que repor mais dinossauros, né? Pelo menos herbívoros. No próximo episódio, então, aí, fale quais herbívoros vocês querem aqui. Se querem que eu coloque algum carnívoro também, né? De repente aí, né? Vocês andam pedindo bastante um certo Apex. Que eu não vou falar quem é. Mas já é óbvio, né? Só falta um. Vocês estão pedindo muito, galera. Vocês acham que eu não leio os comentários? Eu só fico lendo os comentários. Ai, ai. Mas calma, galera. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Beleza. Então, nossa Hexia aqui tá olhando pra cima. Tá contemplando o céu. O lindo céu. E a nossa seca tá pegando, galera. Já teve algumas extinções aí, né? O Pax Cefalo foi extinto agora do nosso parque. Não temos mais eles, infelizmente. Mas a gente pode repor com outra espécie depois. Dá uma olhadinha mais pra cá. Ali tem a Hex. Andando de lado ali com o Carnotauro. Olha, eles estão andando em conjunto aqui. Olha que bonito. Deixa eu só ignorar. Olha ele andando ali, ó. Tô conversando, galera. Os dois gritaram na cara do coitado do Brack ali, né? Opa, Tijolinho tá brigando aqui. Tijolinho com o Bari. Vamos ver se o Tijolinho vai aguentar aqui o Baryonyx 100%. E já era, galera. O Baryonyx vai dar uma surra aqui no Tijolinho. Coitado, mais uma extinção aí. Agora dessa vez, duas Anquilosauros. 75 e 20. Tomou mais uma rabada. Ficou com 51. Tomou duas seguidas ainda. Eita, galera. Tá louca a coisa. Mas o Baryonyx não se entrega. Tomou duas rabadas do Tijolinho dessa clava aqui na cara. E mesmo se tá de boa ali, ó. Tá bem tranquilo. Rosto de adamantio, né? Olha lá o Espino passando correndo ali. Valeu tudo. Já era. Galera, mais uma extinção aí em massa. Mais um dinossauro morreu no parque. Coitado ali. Ele nem tomou o dano aqui do Baryonyx. Vocês viram? Ele simplesmente desmaiou mesmo. Morreu de... Cansaço. E aí, enterraram aí mais um dinossauro. Eita, botou na cara ali. Eita, botou pra correr. Eita, será que ele fugiu por causa do Espino? Pode ser também, né? Daí não deixou... Nem terminou de comer. Ele tá com fome, mais ou menos. Não tá com tanta, galera. Não precisava dessa luta aí. Mas ele quase morreu por causa disso. Ó, aqui mais um galimimus morreu também. Esse aqui morreu de cansaço? Não. Caçado por Echo. Foi caçado aqui por um raptor. Esse aqui foi caçado pela Blue. Esse aqui foi caçado pela Charlie. Esse aqui foi caçado pelo Baryonyx, né? Então... Temos aí algumas confirmações de mortes já. Ó, já comeram ali as carcaças. Não tem mais nada. Ih, galera. Essa seca aí já tá eliminando vários dinossauros. No próximo episódio, agora, nós vamos repor a água, né? Vai tudo voltar ao normal. Claro que algumas modificações, porque, infelizmente, aí a gente secou, né? Então vai ter diversas modificações. Dessa vez foi uma seca leve. A seca mais agressiva mesmo. Eu vou deixar mais pros episódios mais pra frente. Vocês vão ver a seca agressiva, galera. Sério, vocês vão ver. Aqui foi uma seca leve. Pra gente ver como é que ia rolar as coisas. Aqui, ó. Opa! Nossa, tomou na cara. Até deu um gritinho aqui, o Netuno. 56 e 45, galera. Ih, será que o Netuno vai pro saco? Ih, galera. Vocês podem ver que tá tendo uma extinção em massa nesse episódio, né? Tá uma loucura. Mordeu ali. E um estegossauro eliminado pelo Netuno, que nem com tanta fome que tava, né? Eita, agressivo, galera. Olha isso. Agressivaço. Agora vai comer aqui. Será que... Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Será que os estegossauros morreram todos? Não, ainda tem um estegossauro vivo aqui. Dois estegossauros vivos. Beleza. Tem dois ainda rondeando por aí, né, galera? Isso que é o ruim, né? De colocar mais apex e mais jossauros grandes. Vai acontecer isso bastante. Ih, agora falando em estegossauro, tem mais um lutando aqui, ó. E a rex tá full vida. E o outro ali tá coitado com 45. Ih, vai ter extermínio aí. Mais um, galera. Só vai sobrar um estegossauro. Um apenas. Vamos olhar. Vamos observar. Viu que eu tô na cara aqui, né? Padrão. Mas que eles não se matem, galera. Eu não quero. Isso que eu tenho 4 e 45. Mas eu acho que a rex vai eliminar aí. O espino eliminou um estego e agora a rex vai eliminar um estego, né? Parece que estão combinando, né? Ai, ai. É, e eliminou aí. Infelizmente, um estegossauro eliminado. Mais uma perda aí. Mais um estegossauro abatido. Coitado. Deixa eu ver quanto... Eu não tinha caçado uma recém. Ela tá caçando aí todo mundo. Tá. Mas ela não tá com tanta fome também, né? Ela tá caçando só. É, galera. É isso. E aqui tá o estegossauro. O último estegossauro. Que é o estegossauro meio azul, se eu não me engano. Ou ele morreu já. Pode ser que seja aquele lá, né? Que a gente viu. É esse aqui que é o estegossauro azulzinho. Ainda tá vivo, né? Infelizmente, a gente perdeu mais um. E o estegossauro... É... Cadê o... Ah, aqui tem mais um estegossauro, ó. Tem dois estegossauros vivos aí, galera. Então, quem gosta de estegossauros aí, ó. Não fique triste. Ainda tem dois vivos. E, de repente, mais pro futuro, como eu falei, a gente pode começar a repor, né? Mas talvez com outras espécies pra dar diversidade. A gente já perdeu aí Pach. Já perdemos, se eu não me engano, também Edmontossauros a gente perdeu. Anquilosauros a gente perdeu também já. Foi extinto completamente. E mais algum outro lá. Tem um outro, se eu não me engano, que foi nos primeiros episódios. Ah, Ceratossauro, sim. A gente perdeu um carnívoro também, né? Foi extinto. Coitado. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você está divertido, por favor, deixe o seu like e comentário. E se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Teve muita ação. Várias extinções aqui, por causa da seca ainda. E agora, no próximo episódio, tudo vai voltar ao normal. E também fale aí nos comentários quais dinossauros vocês querem ver aqui no nosso parque, ok? Quais herbívoros, principalmente. Então é isso. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Tchau. Tchau.